Abre a roda, deixa que dela trabalhar, abre a roda Mas ela tem, ela tem peito de asa Ela tem peito de asa e o coração não sabe a Abre a roda, deixa que dela trabalhar, abre a roda Mas ela tem peito de asa e o coração não sabe a Quai, seu app de vídeos curtos